Olá pessoal, aqui fala André Sugai. No vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês um pacote com 15 texturas douradas e prateadas para vocês utilizarem em montagens, em composições que vocês estejam fazendo no Photoshop. Para fazer o download desse pacote é só clicar no link que está aí na descrição do vídeo e aí vocês vão encontrar ali o Google Drive com todas as texturas disponíveis para download. Vocês podem fazer o download individual das texturas ou baixar o pacote inteiro, é bem fácil. E espero que vocês tenham gostado desse pacote, tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, por favor, deixe aquele joinha, compartilhe nas redes sociais, marque os amigos, comentem. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer. E se você não foi inscrito aqui no canal ainda, clica no botão vermelho para se inscrever. A gente tem vídeo todos os dias. Todos os dias eu trago dois vídeos, um no começo da tarde e outro no final da tarde. No começo da tarde é sempre um vídeo voltado para Photoshop, um tutorial, uma dica, uma indicação de download. E no final da tarde é sempre a indicação de um site interessante para quem trabalha com design. E se você já está inscrito aqui no canal e quiser se tornar membro, também tem um botãozinho aí embaixo, seja membro. São três categorias diferentes, cada categoria tem seus benefícios e se tornando membro aí do canal, vocês ajudam, a manter o projeto tanto do nosso canal quanto do nosso blog e das nossas redes sociais no ar. E se você não conhece ainda o nosso blog e nossas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo também. E se você utiliza o Twitter, me segue por lá, que todos os dias eu publico um monte de coisa extra que eu não publico aqui no canal. Um monte de indicação de download, tutorial, vídeo, entre outras coisas. E se você quiser ajudar o canal de outra forma, você também pode baixar o app Quai, baixando esse app. Vocês ganham dinheiro vendo vídeos e ajudam o nosso canal também. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.